Música O nosso setor é um setor bem sensível, né? Agora acabei de chegar de um caso de um assalto Que houve troca de tiro com um policial O policial provavelmente saiu ferido Não tem como fugir, a gente tem que se doar muito para a sociedade O mínimo que a gente espera é que a gente consiga recuperar isso Como? Tendo tranquilidade, tendo saúde fora do trabalho Quando a gente não consegue pagar as contas, a gente não consegue ter saúde fora do trabalho 23 anos de serviço público na Polícia Civil Gaúcha Sempre teve investimento próprio em treinamento técnico e capacitação Cláudio está fazendo pós-graduação e operações especiais policiais Só que a crise do Estado vem batendo diretamente na porta da casa da família dele Há três anos Primeiro com o salário parcelado e agora com os atrasos Ia priorizando o tratamento de saúde, né? Tenho um gasto considerável com filhos, estudo deles e tal Então isso eu priorizava E aí outros gastos menores ia deixando Só que conforme vai crescendo o bolo Chega ao final do ano, eu tenho um valor considerável Que eu tive que fazer empréstimo para pagar, né? Passei por momentos bem difíceis, assim, né? São mais de 360 mil matrículas entre ativos, inativos e pensionistas E 92% do funcionalismo do Estado Estão sujeitos ao fluxo do caixa do mês Para receber ou não o salário em dia Claro que alguns fazem antecipação no Barre Sul Vêm procurar nós Porque se ele for no comandante dele O comandante dele também está atrasado O salário igual a ele Como que eu vou deixar a família dele com problema? O filho? Falta isso? Ou não tem o gás, ou não tem a comida até? E vai para a rua prestar um serviço Que é de alto risco Com a cabeça dele, às vezes, em outro lugar Falta dinheiro para pagar aquilo que é o mais sagrado para o trabalhador Que é o seu salário Tu oferece o teu serviço por 30 dias No final do mês, quando tu pensa que tu vai receber Nós temos esse desrespeito Que já dura 27 meses aqui no Estado A Constituição, no artigo 35 Diz que os salários têm que ser pagos até o último dia do mês trabalhado Os professores estão abandonando as escolas Estão saindo do Estado Uma série de medidas estão sendo adotadas E em decoência dessas medidas É que o Estado tem conseguido Ao longo de todo esse período Sempre pagar os salários até o dia 15 Se a gente for voltar no tempo Nós vamos verificar que somente em um mês Nesses três anos e dois meses O Estado não pagou os salários Ou em dia Ou até o dia 15 A prioridade do governo do Estado Desde o início de sua gestão Em especial a partir do momento Que as dificuldades ficaram maiores Ele colocou como prioridade o pagamento da folha O atual governo gaúcho Chegou a atrasar a parcela da dívida com a União Sofrer bloqueios das transferências federais E pagar juros Para manter os salários dos servidores em dia Mas não foi suficiente Em julho de 2015 O parcelamento começou praticamente mês após mês Desde outubro do ano passado Quem ganha menos passou a ter prioridade Assim, na média Os atrasos viraram regra Para quem ganha perto de dois salários mínimos Foi aí que a crise Da qual todo mundo já tinha muito ouvido falar Se tornou assunto diário no Estado É tão grande que ninguém sabe Um grande termômetro é tu passear no centro É tu ver os estacionamentos vazios na cidade É tu ir no supermercado E tu ver muito pouco movimento O serviço diminui E claro que a gente se vê em dificuldade Para pagar as contas, né? Porque todo mundo trabalha Todo mundo paga os seus impostos, né? Talvez não sei nem entender O tamanho que ela já se tornou Ah, é grave, é grave, né? Porque não sei como é que é Porque eles vão pagar, né? O gaúcho quer saber quanto deve O governo Sartori assumiu o Estado Com uma previsão de déficit Da ordem de 25 bilhões de reais Após todas as medidas que foram adotadas E a situação até que foi agravada Pela conjuntura econômica Em face da recessão Que nós vivenciamos nos últimos três anos O Estado hoje apresenta um déficit Até o final do ano Da ordem de 7 bilhões e meio Historicamente, os gastos São maiores do que a receita No Rio Grande do Sul Dos últimos 48 anos Somente 7 empataram Ou tiveram superávit E por questões bem pontuais Esta pólice aqui foi emitida Pelo Estado do Rio Grande do Sul Em 1890 O valor? 100 mil réis Como estas, são várias em amostra Aqui na Secretaria da Fazenda Do Estado do Rio Grande do Sul E isso demonstra como o nosso Estado Há muito tempo Toma dinheiro emprestado Nas décadas de 1950 e 60 Para investir em obras O Estado pegava empréstimo E emitia títulos de baixo valor Ernesto Dornelles construiu rodovias Leonel Brizola lançou as chamadas Brizoletas Também para a construção de escolas A ideia era conseguir fazer investimentos E aí está a palavra mágica Investimentos que poderiam gerar mais renda Para aumentar a receita E aí eu pagaria aquilo que estava sendo tomado Como empresta naquele momento Com os governos militares E a onda do milagre econômico A União facilitou as regras para o endividamento E o copo começou a ficar cheio Na década de 1970 No governo de Euclides Triquês Os títulos públicos passaram a ter correção monetária Com os juros A dívida aumentou quase 200% Naquela época do regime militar Era uma época em que se incentivavam muito Investimentos em infraestrutura Em matriz energética e etc Sem se preocupar muito em como é que isso ia ser pago Grande parte dos problemas Nasceram naquele momento E a curva da dívida começa a acelerar Se na década de 1970 Os governos conseguiam buscar Através de endividamento Suprir recursos Em termos de caixa E cobrir as despesas públicas Na década de 1980 O Estado conseguiu se segurar Porque as receitas estavam indexadas Indexou as receitas E as despesas não Na vida dos brasileiros Era o período das remarcações de preço Diárias Da hiperinflação Já para os governos Com as contas no vermelho De maneira simplificada Era como se as receitas Fossem reajustadas a cada dia E os custos a cada ano A diferença entre receita e despesa Ficava mascarada Ficava escondida pela questão da inflação Que corrigia mais rapidamente a receita A receita ficava mais alta Mais rapidamente do que a despesa Os gastos aumentavam E os governos rolavam a dívida Em 1990 O Congresso Nacional Barrou a emissão de títulos Obrigando a renegociação Com bancos internacionais e financeiras E depois de muitos planos econômicos E diferentes moedas O governo brasileiro Implantou o plano real O custo da estabilização da economia Foi alto para quem estava endividado A inflação caiu rapidamente Então não tinha mais aquela proteção Para o seu déficit E os juros explodiram Então aqueles estados e municípios Que estavam com a sua situação de endividamento Eles ficavam inviabilizados Essas mudanças dão confiança De que a geração do real será diferente O governo brasileiro com o plano real Conseguiu dar fim à hiperinflação E iniciar o processo de estabilização da economia Mas tornou aparente o problema dos estados E ainda disparou juros O que aumentou em muito o que deviam A dívida pública do Rio Grande do Sul Mais do que dobrou em quatro anos Subiu de quase 27 bilhões de reais em 1994 Para 59 bilhões em 1998 E ela salta essencialmente em função do que? De uma gastança do Rio Grande do Sul Que em geral se alega? Não O que aconteceu ali É que a política econômica De contenção da inflação Por elevadíssimas taxas de juros Acabou fazendo com que A rolagem da nossa dívida ficasse muito cara A ponto de que a média nesse período Da inflação em termos reais Foi de 22% ao ano Além dos juros O Plano Real cobrou o ajuste fiscal Também nas contas dos estados Por exemplo Ele pediu que os estados pegassem empréstimos Com os próprios bancos desses estados O que se fazia muito também era isso Eu me endividava com o meu próprio banco Aí eu de certa forma quebrava esse banco Para conseguir pagar as minhas contas Isso a partir ali dos anos A partir ali do Plano Real Dos planos de estabilização fiscal Isso não foi mais permitido E agora você gerou um problema grande Porque os estados agora Eles não podem mais se financiar No setor privado Só poderiam pegar empréstimos Com bancos de fomento Ou com a União Como é que você vai conseguir Dar conta desse déficit? Em 1996 A Lei Candir Ainda isentou o ICMS Das exportações de produtos primários E semi-elaborados Representando uma fonte a menos De receita para o Estado O governo de Antônio Brito Entrou nas negociações Com o governo federal Em busca de ajuda Durante o processo Privatizou empresas públicas Como parte da Companhia Estadual de Energia Elétrica A CE E a Companhia Rio Grandense de Telecomunicações A CRT A privatização do Banrisul Chegou a ser cogitada Ao assinar com a União Em 1998 O Programa de Reestruturação E Ajuste Fiscal O Rio Grande do Sul E os demais Estados Aderiram à federalização da dívida Ou seja Ao invés de dever Variados contratos Acumulados ao longo dos anos Para bancos E a juros altos O governo federal Passava a ser praticamente O único credor No caso Gaúcho O contrato estabeleceu juros De 6% ao ano E o indexador de correção Foi o IGPDI O Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna Os juros de 6% Ele estava bem abaixo Do que se praticava no mercado Que chegava a 30%, 40% Que era em tese Aquilo que os Estados Estavam pagando De suas dívidas Então 6% Parecia interessante Para os Estados Naquela época Não fazia muita diferença Escolher entre GPDI e IPCA Porque eles estavam Até bastante equalizados Só que a economia mudou E impactou a variação Do IGPDI É que o índice Mais sensível ao custo Do produtor Está atrelado ao dólar E deu um verdadeiro salto A gente teve uma instabilidade forte Naquela transição Do primeiro para o segundo Governo Fernando Henrique Uma maxidesvalorização do câmbio Logo em seguida Então um ano depois Da renegociação de dívida O IGPDI chegou a 20% Dois anos depois A 25%, 30% quase 10% no outro ano E assim foi indo O contrato estimava Que a dívida Poderia ser paga No prazo De sua vigência 30 anos Ou até 2028 A parcela Ficaria limitada A 13% Da receita corrente líquida Se fosse maior A diferença Ia para uma Conta resíduo Onde incidiria O mesmo juro E correção Para ser paga Em até 10 anos Depois do fim Do contrato Você argumentou o seguinte Olha Vocês vão fazer isso Durante pouco tempo Porque eventualmente As receitas vão crescer Acima da inflação Como de fato crescem Como a economia cresce Até que A parcela Comece a caber Dentro do orçamento O problema é que Nós temos que Utilizar esse recurso De pagar só Os 13% Durante muito tempo A gente tem os juros O saldo O saldo devedor principal E tem os juros Dessa conta resíduo A gente está pagando E todo esse pagamento Que a gente fez Ao longo de todo esse tempo Não foi suficiente Nem mesmo Para pagar os juros Então a gente não está Conseguindo amortizar A nossa dívida Isso vai embolando 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 E eu vou pagando 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 E a dívida diminui E a dívida vai aumentando Por isso que dá essa sensação De que a gente paga Paga Mas a nossa dívida cresce Assim A curva Projetada no acordo De redução da dívida Em 30 anos Passou a andar de lado Mas ainda de forma crescente Os governos Que seguiram Receberam a conta Para pagar E cada vez mais Em cargos Sob responsabilidade Do Estado Exigências das constituições Federal e estadual De comprometimento Da receita 35% tem que ser gasto Com educação 12% tem que ser gasto Com saúde 1,5% tem que ser gasto Com inovação E tecnologia E assim por diante Então a gente tem A gente tem obrigações Que a gente não pode Deixar de pagar Que é com pessoal Previdência A gente tem Essas questões legais Que nos Exigem um pagamento A realidade dos governos Depois do ano 2000 Foi fazer escolhas Para gerenciar a dívida E os poucos recursos O ex-governador Germano Rigotto Enfrentou dois anos De forte estiagem Que derrubaram a receita Ele ainda destaca O peso a partir de 97 Da queda na arrecadação De ICMS Com a lei Candir O governo da União Prometeu devolver 50% Do que os estados Perderiam E nunca fez isso Então os estados Exportadores Perderam a arrecadação E tiveram que pagar Dívida do passado Nos meus quatro anos De governo Eu paguei em torno De dois bilhões de reais Ano de dívida do passado Sem poder fazer Um real de nova dívida Porque a lei De responsabilidade fiscal Determinava limite De endividamento E o estado Estava nesse limite Eu não pude fazer Nada de nova dívida Então Não endividei o estado Tive que pagar A dívida do passado E cortar despesas No limite A ex-governadora Ieda Crucius Assumiu com a meta De equilíbrio Das contas públicas Tentou aumentar impostos Fez cortes E conseguiu voltar A contrair Novos financiamentos Como é que a gente Vai dizer A um estado rico Com uma larga história Que chegou a hora Do ajuste A festa acabou Não tem mais como Pagar o servidor Da saúde E se não tem como Pagar o servidor Da justiça Servidor da educação Da segurança pública O estado vai cair Em profunda Crise E a crise De valores Todos que se sentaram Junto com a governadora Agora vai ser assim 30% de corte aqui 20% de corte ali Para ter Para o que importa E fizemos isso Em dois anos A gente tinha o déficit zero O governo O governo Tarso Genro Colocou como meta As operações De crédito Para investimentos E a aproximação Com o governo federal Para o repasse De verbas Para políticas De cada setor Em 2014 Junto com outros Governadores Trabalhou na reavaliação Do contrato De 1998 E de adequações Na lei De responsabilidade Fiscal Para renegociar A dívida Com a União Estava se aproximando Dos 20 anos E o seu saldo Não diminuía E era um Inclusive restringir As operações de crédito Pelo seu grau De endividamento Além da dívida Ser bastante cruel Com os estados E já era proibido Por contratualmente Renegociar Mas também tinha Uma lei de responsabilidade Que reforçava isso Olha, proibir Negociar a dívida Foi preciso Alterar essa lei E com a alteração Do indexador E com a redução De juros Que é muito importante Redução de 6 para 4% 50% de redução Nós chegaríamos Ao final do contrato Com ela praticamente paga Ou com um pequeno resíduo Mas perfeitamente administrável Mas mecanismos Antes utilizados Ficaram escassos Existiu o recurso Do caixa único Que era uma maneira Do governo Remanejar os fluxos De caixa Nas diversas contas Esse remanejamento Também auxiliou A pagar as contas Em dia Não atrasar salários Teve a questão Do saque Dos depósitos judiciais Os governantes Sacaram bilhões De reais Desse fundo Até que esse fundo Agora está no seu limite E não pode mais ser tirado O governo Sartori Assume No cenário De uma nova Recessão econômica O que nós fizemos Contingenciamos Todos os custos E todas as despesas Criamos as condições Vamos dizer De controle interno E fizemos um processo Também de construção De governança De gestão Mudamos legislações Eu poderia dizer Citar algumas aqui A lei de responsabilidade Fiscal estadual Parcerias público-privadas Aprovamos o processo De concessões E criamos as condições De justamente Modernizar o Estado Os fatores do desequilíbrio São vários Mas alguns Pesam mais Nas despesas Os principais componentes Segundo a Secretaria Da Fazenda São a dívida Com a União Que representa 87% Do montante De tudo Que o Estado deve E os custos Com a folha De pagamento E a previdência Dos servidores Que comprometem 70% Da receita Ambos Estão contemplados Na adesão Do Rio Grande do Sul Ao regime De recuperação Fiscal Da União Lá em 98 A renegociação Era necessária Assim como Hoje ela é necessária Também A gente não diz Que ela não é necessária Agora os termos Em que ela foi feita É que estão inadequados O processo Ele se transformou Numa forma Na verdade De a União Gerenciar As nossas finanças E gerenciar O essencial De para onde vai o Estado E gerencia Não em favor Da sociedade gaúcha Mas em favor De uma dívida Assumida E que traz embutido Com o andar Do seu pagamento Esses itens De privatizações E de diminuição Do tamanho do Estado Ninguém aqui está dizendo Que o Estado Não é importante Não Ele é muito importante Agora aqui nós temos Que fazer um profundo debate Aqui na sociedade Do Rio Grande do Sul O que é importante Da presença do Estado Do Rio Grande do Sul E em que setores Esta crise também Que a gente vive no Estado É decorrência De nós continuarmos A insistir Num padrão De Estado Que foi muito importante Que foi uma forma De sucesso Lá no começo do século Até a metade Do século passado Ou seja Menores Pelo mesmo período As estimativas Conservadoras Levam a crer Que a nossa dívida Vai chegar próximo Dos 100 bilhões Daqui a seis anos No curto prazo Isso vai ajudar? Olha Provavelmente Provavelmente O governo Vai querer fazer Parecer que ajudou Mais do que realmente Ajuda Porque o governo Já não está pagando Dívida Então Ah, mas a liminar Pode cair Bom, tudo bem Mas ela não caiu ainda Ele não está pagando E está atrasando salários Então ele só vai botar Em dia Se ele pegar Um novo empréstimo Porque renovar A dívida Vai só manter As coisas como já estão Evidentemente que Como nós estamos Aderindo ao regime Deixando de pagar A dívida Por três anos Se o prazo For de três anos Esse montante Vai ter que ser pago A posterior Mas O custo Que tem para o Estado De três anos Não pagar Qualquer valor A título de dívida Para a União É da ordem De um bilhão E duzentos milhões De reais Em que pese Um valor significativo É pouco Quando se compara O benefício Que pode vir Para a sociedade gaúcha Para o Estado O fato de manter Esses 11 bilhões No Estado Ao longo desses três anos E que esses 11 bilhões Eles não vão ser desembolsados De uma única vez Após o decurso Desses três anos Mas sim ao longo De quase 30 anos Até 2048 Nós estamos nos encolhendo Progressivamente E a cada período De tempo Será necessário O corte de despesa E corte Baixa de um patamar E daqui a uns anos Corta mais E nós estamos caminhando Para a área de fato Por uma política De que o Rio Grande do Sul Fica sem perspectiva De um bom futuro Feito o que podia ser feito Por exemplo Não se paga 250 milhões Por mês da dívida Desde o ano anterior Agora se não tiver esse plano Vai ter que pagar De onde é que vai sair? Aí vai dar uma grécia Então vamos sair Das fronteiras do Rio Grande Olhar o que está acontecendo Com o Rio Já para a ampliação Das receitas Existem as questões Conjunturais da economia E jurídico-administrativas Como o combate A sonegação E também as isenções fiscais Que afetam A arrecadação De impostos E ainda A regulamentação Pela União Dos ressarcimentos Com as perdas Da lei Candir De 97 para cá O valor acumulado Seria de 50 bilhões De reais O estado do Rio Grande do Sul Perde por ano Cerca de 4 bilhões De reais De arrecadação de ICMS Em função da lei Candir 1 bilhão Pertencente aos municípios 3 bilhões Pertencente ao estado Quando nós comparamos Isso com a situação Da dívida Nós pagamos Cerca de 4 bilhões Ao ano A título de dívida Para a União Então o encontro De contos aqui Seria uma situação Ideal Para os estados Bem como também Para os diversos municípios É difícil se realizar Com certeza Em face das dificuldades Que a União tem De poder aumentar Essas transferências Nós achamos Que seria importante Fortalecer Esse debate Da lei Candir Porque eu devo dizer Não é 4 bilhões Tá bom Não é 4 Quanto que é Nós olhamos lá As hipóteses mais pessimistas Lá naquele debate Em Brasília É aproximarmos De 1 bilhão e meio Pega 1 bilhão e meio E põe nesse debate Da dívida Hoje Tem uma redução Na prestação atual De quase 50% Na próxima semana O TV Repórter Apresenta Estas discussões Sobre as medidas Tomadas E as escolhas Que estão sendo feitas Para o enfrentamento Da crise Nas finanças gaúchas Projetando o futuro Das contas Do Rio Grande do Sul Do Rio Grande do Sul E as escolhas Do Rio Grande do Sul As escolhas Do Rio Grande do Sul Legenda por Sônia Ruberti